O Qatar compra 24 aviões franceses de combate Rafale por 6.300 milhões de euros. O documento foi assinado em 2 na presença do Emir do Qatar e do chefe de Estado francês, François Hollande. Há também acordos para o fornecimento de mísseis MBDA e para o treino de dezenas de pilotos e técnicos do Qatar. O presidente da Dassault Aviation, o fabricante do Rafale, espera agora a conclusão de novos acordos no Médio Oriente, porque diz que todos vão ver as capacidades do aparelho. Ao longo de uma década, o único cliente do Rafale foi o exército francês, mas desde o início do ano, a Dassault assinou três acordos, num total de 84 aparelhos. O presidente francês desmenteu a existência de contrapartidas no acordo com o Qatar, mas admiteu a existência de discussões sobre a atribuição de linhas aéreas em França à Qatar Airways. A concretizar-se, seria um duro golpe para a Air France, já em dificuldades. O sindicato dos pilotos da companhia francesa já ameaçou com greves e alerta que estão em causa milhares de empregos.